e aí 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 tudo muito bom é que ele para criança mas tudo bem bom ela comprou um queijo aqui é o primeiro que a gente vai experimentar que chama que é uma marca que assim ó a gente não tá sendo patrocinado é nenhum dos que a gente mostrou nos vídeos a gente é patrocinado tá então a gente vai experimentar isso aqui eu adoro esse queijo aqui então vamos lá vamos abrir suspense suspense só para mostrar para vocês como que fica depois então eu vou mostrar para vocês aqui ó depois que abre ele aqui ó branquinho aqui cremoso experimentar com o queijinho de pão né se falar que você não gostar desse queijo aqui eu vou ter um ataque eu vou ter um ataque cardíaco eu era criança quando eu comia esse aqui eu te falei então próximo queijo é esse queijo aqui ó ficela tá dentro de uma um plastifozinho né você abre como que abre esse aqui então você consegue abrir a ver se aí então vamos comer vamos comer um 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 e 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 Então, vamos lá. Nem por isso. Próximo queijo. É um queijo que se chama Apericuba. Que tem vários sabores. Trufa. Nessa variedade tem trufa, gambás. Gambás é uma espécie de camarão grande. Gouda. Gouda, eu adoro gouda. Com kumar. E queijo de cabra com mel. Vamos experimentar o... Então, vamos experimentar a trufa. Trufa. Vai ter uma linguetazinha para abrir. Olha, tem mais perguntas dentro. Agora, vamos imaginar, vamos ver. Tchau. Tchau. É bom. Não gostoso. É violento. Realmente, não é queijo para criança. Não. Não. A tufa é muito forte. Ah, você está bom. Você gostou? Não. A gente vai experimentar agora de gambas. Grie. Que é... Uma espécie de camarão grande. Aqui é esse camarão grande. Hum. Hum, melhor. Hum. E agora... Câmara. Hum, du dat queima. Hum. 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 Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Não, eu gosto de gudá, mas é curcumã, não Aí não dá não O último E o último é de cabra com mel E eu não vou poder reclamar muito que foi eu que comprei, né, então Pois é, né Vamos lá Vamos sentir bem o mel Assim, o cheiro, pelo menos Hum, isso é bom É meio especial esses aqui Acho que eu prefiro querer o... O ficelo Ficelo É, essa aí complica Desculpa Tem certeza que esse é queijo pra criança? Não 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 é queijo pra criança, não Complicado Próximo queijo Esse aqui tava dizendo que era queijo pra criança, tá vendo? Esse é queijo pra criança Eu acho que não, mas... Agora A gente vai fazer uma série de queijos Que é da mesma marca, né Tem Gudá Gudá De cabra Vem tudo numa cestinha De cabra Esse é o tradicional, esse aqui, eu acho É, esse é o tradicional É o tradicional Esse é o cabra Esse aqui, eu não sei O que que fala aqui? Emmental Emmental Então Emmental Esse aqui é o tradicional Tradicional Gudá Gudá Emmental Cabra E Caractere Ah, caractere Você fez bem comprar esse aqui Aham Eu não vi esse escapô No coisa Eu peguei lá Vi variedade E falei assim Babibel, Babibel é bom Aham Essas cinco variedades Vamos lá Papelzinho Dá vontade de comer, né Essa coisa verde Não Esse aqui eu sei É uma cera Esse aqui eu conheço já Aí você abre assim Aí faz assim E E você abre E abre Abriu Aqui, ó Tá difícil isso aí Vamos experimentar Vamos experimentar Muito bom Vamos ver Ele é um goût de chevre Ele é bom, celui-là Esse aqui é bom É bom É um chevre Que faz Qual que você quer experimentar? Ah, Gudá Imagina Imagina experimentar no Gudá, né Olha aqui Nossa Tá, tá bem O meu tá preso Abre de novo Aqui, ó Cheirinho de Gudá Ah, cheirinho de Gudá mesmo, né Não Cheirinho de Gudá mesmo, né Não é bom Não é bom Tem um gosto de Gudá Mas parece que tem outro gosto Sim, eu acho que é um Gudá com Babi Bell Qual que é esse aí? Ah O Caractere Por que você não quis guardar isso para o final? Não, porque Experimenta O O O tradicional Pelo menos eu conheço Caractere Espero que seja bem forte mesmo Não Por enquanto tem um cheiro Perfumado Hum Hum Que bom Acho que é bom É bom É assim que eu gostei Acho que é muito bom É bom O próximo O tradicional Ah, desse aqui Vê um tamanhão grande Tem um tamanho bem grande assim É, se fizeram agora É Quando eles fazem ele grande Também é Tirar aqui Ó Sabe o que dá bem Mas tem um gosto Vai pô E o último Que é de Emmental Emmental Engraçado que os dois que não tem nome É o tradicional e mental Não fala É É, mental É Bem mentais Bem mentais Bem mentais Foi Vocinha Vocinha, vacinha Um panazunha Olha Tá com unha bonita Olha Tá muito bom Aprovado O que é que você achou dos queijos Muito bom Só o que eu achava que dava pra criança comer assim nas festas e tudo Me enganei Foi o nosso último vídeo de queijos Estou livre Enfim Então Se você gostou do nosso vídeo Assina o nosso canal Dê um joinha Um j'aime E Salut A plus Bye